E tem como diretor o padre Francisco de Assis Costa da Silva, possui atualmente 902 alunos da educação infantil, fundamental e médio. O CDS continua a se impor na região seridual, onde consolidou uma tradição de quase um século, formando gerações, projetando futuros, acolhendo o diferente e sempre mostrando seu pioneirismo frente às novas tecnologias que se atrelam ao sistema educacional, sumando para acrescentar, fazendo a diferença e crescendo. O Colégio de Alcesano Seridoense realmente cresceu, ampliou ainda mais seu complexo e atualmente conta com uma estrutura completa e chama a atenção de todas as pessoas. Neste ano em que o Brasil comemora 200 anos de independência, o CDS traz para a Avenida um desfile que enaltece os 80 anos na escola, bem como faz uma homenagem a todos que contribuíram para que a obra plantada por Dom Delgado crescesse e se desenvolvesse. As letras do CDS são conduzidas por alunos, ex-alunos do colégio, que em 2022 comemoraram 10 anos de conclusão do ensino médio. Uma vez CDS, sempre o CDS, o CDS pertence à diocese de Caipó, onde o seu primeiro bispo foi Dom José de Medeiros Delgado. O brasão da diocese representa esse sentimento de pertencimento. O brasão do CDS, que é o mesmo brasão de Dom Delgado, simboliza a tradição e se renova. Ambos são conduzidos por pais de alunos do nosso colégio. Senhoras e senhores, o pavilhão nacional e a bandeira, banda de música no CDS, Padre Adermal e Itão Vilar. A banda de música, Padre Adermal e Itão Vilar. Colégio de Ocesano, ser idoso de 80 anos, conectando gerações, esperando conquistas e atenda nesse desfile. A seguir, os alunos conduzem a marca de 80 anos na fundação do CDS. Homens de NS, hoje CDS, uma escola de guarda, educando gerações para a vida. Colégio de Ocesano, ser idoso de honrado e homenagear em seu desfile. Os seis alunos conduzidos na estoura do ginásial de 1972. São 50 anos e na história de amor infinito. O Morte em GDS, sempre GDS. Bispos que presidiram o CDS ao longo da história. Dom José Delgado, Dom Adelino Dantas, Dom Heitor, Dom Jaime, Dom Manoel Nelson. Ex-diretores do CDS, homenagem e gratidão. Os seis diretores, o seu conflito, o seu padre Manoel Costa. Padre Simbao Laurentino, padre José Galvão, padre Itam Pereira e bom senhor Osório Teste, o dia Araújo. O CDS faz a diferença e aprova e comprova com resultados e conquistas. O pilotão dos alunos da terceira série de ensino médio, representa as conquistas pedagógicas que tornam o Niocesano uma escola campeã em aprovações, fruto do trabalho de uma equipe comprometida e de alunos que acreditam que através do CDS, suas vidas podem ser transformadas. Na sequência apresentamos os pilotões feminino e masculino das turmas de primeiro e segundo as séries do ensino médio. Registrar também que o prefeito doutor Tadeu é ex-aluno do CDS e a forma dele também, sendo homenageada hoje, né, de dez anos de conclusão. Não, mas o intervista conta, se a pessoa não aceita lá, não aceita. E vai porque é cada um de todos, não conta. Não aceita. Não, não aceita. Não conversa a achar, mas aí depois eu vou prender a criança. Esse ainda é um pilotão de primeira e segunda séries do ensino médio do Colégio Niocesano Segunda da Pátria 2022 Segunda da Pátria 2022 Segunda 20 Vem aí mais um pelotão, o CDS é parceiro da Escola da Inteligência, a Praça Naldinho Cunha, mais completo e especializado programa de educação socioemocional. A Escola da Inteligência é um completo programa educacional criado por Augusto Cury. Hoje o objetivo é desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. Seguindo com o desfile, prestigiamos agora os pilotões feminino e masculino de alunos do nono ano do ensino fundamental. E logo a seguir, a banda Monsignor Alvonio Técio, que é um dos projetos musicais mais antigos do Colégio de Ocesano Seridão. O CDS é o responsável por conduzir a Escola no Desfile Cívico e também em outros eventos da instituição. CDS apoia a campanha de valorização da vida. Setembro é o mês em que reforçamos a importância da valorização, dessa valorização. Os pais do nosso colégio conduzem o laço amarelo, que significa o engajamento de todos pela campanha. e frase de Augusto Cury. Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Nos remete ao número do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é o 188, pois falar é a melhor solução. Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. setembro amarelo, mês de conscientização e luta contra o suicídio. E agora prestigiamos o pilotão de alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Na sequência, esporte é saúde, é vida, é conquista. O CDS sempre foi destaque nas diversas competições do município, estado e também na região. Nossos atletas trazem aqui as medalhas e troféus conquistados, símbolo do esforço e da dedicação dos nossos professores, alunos e também familiares. alunos e do que a gente aponta. Olha a alma de Jesus, está passando com a mão. Não é só? É só um peso, é só um peso. Não é caros de Valorização. É caros de Valorização. É caros de Valorização ou um pouco? Esses anos são os anos e crianças são os anos de Monsignor. Monsignor e Monsignor, Monsignor e Monsignor. Monsignor e Monsignor. Monsignor e Monsignor. Monsignor. Mais um tipo de carros de Monsignor, Monsignor e Monsignor, Monsignor e Monsignor. é saudável que a gente tem como discursivo e vamos ocupar essa componente a banda nasceu a oportunidade de fazer música através da parte instrumental na sequência os alunos do pilotão o pilotão dos alunos do sétimo ano do ensino fundamental sistema SAE Digital saber, agir, evoluir soluções educacionais que encantam e abrem caminho SAE Digital sistema de ensino que desenvolve materiais didáticos que colocam o aluno no centro do processo de ensino e de aprendizagem prestigiamos o pilotão dos alunos do sétimo ano do ensino fundamental e o coral Vozes do CDS cantamos com o coração o segundo Santo Agostinho cantar é próprio de quem ama na sequência o pilotão dos alunos do quarto e quinto ano uma homenagem aos 20 anos da implementação da implantação da educação infantil no CDS a preparação do futuro deve começar pela educação já dizia Dom José Delgado acernando o seu desfile mais ali o CDS presta uma homenagem a todos aqueles que sob as festas do Papa Francisco que estão à frente deste gigante Dom Antônio Carlos Cruz Santos atual bispo da diocese de Caicó diretor-presidente do Colégio de Ocesão do Selidorese e o Padre Francisco de Assis Costa da Silva atual diretor-geral do CDS a seguir os coordenadores pernagógicos Arnilda Vale, Joaldo Dantas e Maria Bernadette conduzem a equipe que faz a educação do CDS acontecer essa equipe é diferente, é competente, é única somos diocesano essa é a diferença aplausos reporting e aí